Passamos de imediato para o último painel de boas práticas nas escolas. Para moderar, chamamos a doutora Ana Paula Ferreira, da rede de bibliotecas escolares. E para partilhar os seus projetos, os professores João Alves dos Reis, do Agrupamento de Escolas de Ergoncilha, em Santa Maria da Feira, e Célia Bento e Clara Santos, do Agrupamento de Escolas Fernão do Pó, no Bom Barral. Ora, vamos continuar. Chegamos ao último painel de práticas. E agora tenho comigo o João Alves dos Reis, a Clara e a Célia. Vamos iniciar com a medida livre à mão, que consiste na leitura silenciosa de um livro que o aluno traz sempre consigo. A atividade e a respectiva seleção dos livros é organizada pela biblioteca e desenvolve-se de forma articulada com o professor titular de turma, o professor de português ou o diretor de turma, podendo aderir qualquer docente do conselho de turma. Para partilhar connosco a sua experiência, temos o João, que desempenha funções de professor bibliotecário no Agrupamento de Escolas de Ergoncilha, em Santa Maria da Feira, e que de forma ininterrupta, há 14 anos, anda pelas bibliotecas escolares. Ele, como nos diz, é um bibliotecário convicto, um leitor atento, um comunicador consciente e um cineasta frustrado. O projeto que nos traz, intitulado Testemunhos de Leitura, envolve alunos do segundo e do terceiro ciclo e surge no âmbito de uma grelha de programa de televisão do canal da Biblioteca Escolar para toda a comunidade e pretende, em jeito de entrevista, dar protagonismo aos melhores leitores, de acordo com dados recolhidos nas requisições domiciliárias, colocando-os a falar sobre as suas leituras, os autores preferidos, as temáticas que mais os entusiasmam, de forma a criar leitores noutras turmas entre os seus pares. João? Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho três notinhas, muito rápidas, enquanto me ajeitam aqui aquilo que eu vou mostrar. A primeira nota seria para cumprimentar todos, nesta tarde, já hoje se falou aqui muito de leitura, e ia agradecer também o facto de estar aqui presente, terem convidado. A segunda nota, para dizer que eu não vou demorar mais de 10 minutos, talvez 11, porque acabei de comprar um minuto às minhas colegas, há bocadinho. E a terceira nota, para vos dizer que eu fiz um subarrendamento, digamos assim. Ou seja, quem vai apresentar isto vai ser o meu irmão gêmeo, e eu vou permanecer calado, que assim, acho que acerto. Ele está mais por dentro desses assuntos do que eu. E, portanto, vamos dizer assim, há de vez em quando algumas dificuldades em termos de ligação para o satélite, mas vamos ver se não se verifica isso, ok? Portanto, a vossa atenção, por favor, então. Obrigado. Enfim, quando o assunto é testemunhos, convém manter tudo num certo secretismo. Sim, mas isso é praticamente... Eu sei, era impossível. Um aluno fala, o outro ouve. Vão passando a palavra, de que se fala, disto e daquilo. Enfim, passado pouco tempo, já toda a gente sabia o que era dito, o que era lido, quais os autores referidos. E lá se foi o segredo. Por mais que quiséssemos guardar, era impossível. Antes de mais, importa dizer que a leitura não surge do nada, como eu. Ela é feita com algum esforço, mas também muito prazer, num suporte digital ou de papel, sobre um conjunto de temáticas, géneros ou subgéneros literários, e ainda de acordo com diferentes tipologias, como seja o caso da BD, por exemplo. Assim sendo, ela pressupõe, no nosso caso, um prémio à dedicação de percorrer linha após linha, vinheta após vinheta, a maravilhosa aventura da leitura. Nesse sentido, criamos o Testemunhos de Leitura, como forma de promoção da leitura e dos autores, pelos alunos e com os alunos, transformando esta ação na parte visível do Vou levar-te comigo. O Testemunhos de Leitura nasce, assim, da necessidade de dar visibilidade aos alunos bons leitores, promovendo a leitura junto dos seus pares. Bom, mas recuemos um pouco. Na origem, esteve um projeto de inovação tecnológica para a criação de um canal de TV da biblioteca que privilegiasse o apoio ao currículo e a promoção da leitura. O Testemunhos de Leitura era um dos programas da grelha de programação fictícia, até porque o projeto nunca foi aprovado e o canal nunca conheceu a luz do dia. Os principais objetivos desta atividade são a promoção da leitura dos livros e dos autores, a criação de novos leitores, a promoção da interdisciplinaridade e ainda o incentivo à oralidade dos alunos. Os critérios que presidem a seleção dos alunos, a que nós chamamos leitores mais, são, entre outros, os seguintes. A comunicação, a oralidade como fator importante, mas não decisivo do convite que nós endereçamos aos alunos para participar nesta atividade, a quantidade de requisições que o aluno faz no âmbito do vou levar-te comigo. Importa aqui também sublinhar a pertinência dessas requisições e aquilo que nós consideramos as requisições fora da caixa. A pertinência e a originalidade das leituras, até porque nós pretendemos criar aqui também alguma interdisciplinaridade e, portanto, é importante que o aluno ou a aluna, neste caso, tenham leituras diversificadas que vão ao encontro de diferentes temáticas e de diferentes conteúdos pedagógicos. E, também, porque não dizê-lo, a influência dos alunos junto dos seus pares. Aquilo a que nós poderemos chamar de alunos influencers. A operacionalização desta atividade começa sempre, quase sempre, por um convite. Um aluno ou uma aluna são convidados, tendo em conta os critérios anunciados anteriormente. Ele lhes entrega uma folha de recolha de informação para a construção de uma apresentação, que pode ser em PowerPoint ou outro recurso similar online, onde o aluno deve responder algumas questões que irão orientar a entrevista. Como, por exemplo, qual o primeiro livro que leu, que livro anda a ler e qual o motivo da sua escolha, que género de livros mais gosta de ler, que temática prefere, qual o autor ou autora ou os autores que mais gostou ou gosta de ler, entre outras questões. A sessão que se desenvolve em jeito de entrevista tem a duração de 50 minutos e, nos 10 minutos finais, é aberta às questões dos alunos que assistem ao vivo. São convidadas, normalmente, duas turmas que não a do aluno ou aluna convidado ou convidada. O entrevistador é o professor bibliotecário ou alguém da equipa da biblioteca, sobretudo nesta fase que nós tivemos nos anos anteriores. Normalmente, o ciclo de cada testemunho de leitura encerra com uma pequena exposição durante alguns dias sobre os livros e os autores referenciados na entrevista. E há provas disso? Há testemunhos? Bolas? Que homem desconfiado! Claro que há! Claro que há testemunhos! Tenho esperança que a minha participação nesta atividade possa criar novos leitores. Com esta atividade, os testemunhos de leitura, estamos a incentivar os alunos que nos estão a ver a ler mais e a procurar os livros de que falamos e os autores que também são os nossos favoritos. Fui chamada para esta atividade por ser uma boa leitora. Leio de vários géneros, mas principalmente de fantasia do estilo de David Williams. Eu acho que a atividade ajuda as pessoas a terem interesse em ler os livros em que eu falei na apresentação porque se elas se identificarem com o tema, se elas acharem o tema interessante, acho que elas vão ter a curiosidade de ir procurar os livros e lê-los. Eu gostei muito de participar na atividade. Foi bastante divertido, bastante giro. A ideia também de poder influenciar outras pessoas que provavelmente não leiam livros. A começar a ler livros, a ler, se a que liga os livros for, até é bastante agradável. Eu na apresentação não aprendi livros sobre Auschwitz, sobre a Segunda Guerra Mundial. fui convidado para o Testemunhos para o Testemunhos de Leitura, de modo a mostrar a terceiros o meu humor pela leitura e a escrita e a literatura em geral. Tendo em conta que as obras que eu leio não são para toda a gente, nomeadamente Dostoevsky ou Kafka, eu pretendo despertar a curiosidade dos alunos, principalmente da Escola de Argoncilho, a ter a vontade de experimentar e desbravar este novo mundo. Participei em vários concursos que fomentam a leitura e esses concursos de forma, ainda que indireta, criam novos leitores, ainda divulgam novos livros e autores. Ainda assim, há algumas questões pontuais que queremos ver alteradas para dar uma maior visibilidade e significância a esta rúbrica. Por exemplo, torná-lo um programa do nosso canal YouTube, gravando as sessões e colocando-as à disposição da comunidade. Contar com a colaboração de pais encarregados de educação no desenvolvimento da atividade por forma a dar-lhe uma maior visibilidade também na comunidade. Selecionar alunos e ou encarregados de educação para a apresentação e condução da entrevista, lembrando que esta tarefa estava a cargo do PB ou da equipa da biblioteca. Estes elementos terão necessariamente alguma formação na biblioteca, feita também pela biblioteca, como forma de os orientar na preparação da entrevista aos alunos. E respondendo à pergunta, outras escolas podem colocar esta ação no terreno? Muito fácil, facilinho. Basta copiar a fórmula e acrescentar-lhe outros ingredientes ao gosto de cada escola e de cada leitor, aprimorando um ou outro aspecto que vá ao encontro de objetivos que promovam sempre a leitura, os leitores, os livros e os autores. Depois vai ao lume, em princípio, ou não, bem, é melhor não, lume e água numa biblioteca não me parecem elementos que se coadunem com o ambiente. Como vê, era impossível, quase impossível manter isto em segredo. Tentamos, mas não conseguimos. Ah, claro que sim, compreendo-se perfeitamente. Era impossível, impossível de atuar. Eu espero que o meu irmão tenha sido claro. Eu, por minha parte, tenho a vano a cantar. Muito obrigado. Obrigada João, o nosso cineasta não me parece nada frustrado. Não tem dias. Terminamos com a medida equipas de leitura, que consiste na seleção de alunos com um bom desempenho de leitor, que estão disponíveis para prestar apoio a alunos na dinamização de sessões regulares de leitura. Temos connosco para falar desta medida a Clara e a Célia. A Clara é professora bibliotecária desde 2009, mas desde 2004 que está ligada às bibliotecas escolares. É professora de português no agrupamento de escolas de Fernão do Pó há quase 36 anos e diz-nos que não trocava a sua escola por nada deste mundo. Já a Célia é professora com 17 anos de experiência, professora de inglês e alemão do ensino secundário. Trabalha há 7 anos neste agrupamento e é muito curiosa e gosta de desafios. Vão-nos apresentar um projeto que a partir do programa de mentorias que foi lançado no ano 2020-2021 criou o projeto Equipas de Leitura que integrou também o plano de recuperação do agrupamento. Vamos então ouvir o que têm a Célia e a Clara para nos contar. Obrigada. Obrigada. Agradecer aos responsáveis do PNL e da RBE que nos convidaram para estar aqui hoje. é uma enorme honra poder partilhar convosco a nossa experiência com as equipas de leitura. E estamos duas professoras bibliotecárias e não apenas uma porque o projeto foi desenvolvido em ciclos de ensino diferentes e em estabelecimentos de ensino também diferentes. Portanto, estivemos a fazer dentro do mesmo projeto trabalhos distintos. Portanto, a nossa apresentação vai então ter estes focos principais. Vamos fazer um pouco a descrição com os objetivos e a contextualização do mesmo, metodologia, o impacto e depois nas conclusões. Vamos então falar sobre os pontos fortes, os pontos fracos e recomendações para quem quiser aplicar este projeto na sua escola. Em relação aos objetivos gerais, portanto, são estes que podem ver aqui e estes emanam então evidentemente do projeto educativo. Em relação aos projetos específicos, portanto, os três primeiros frisam acima de tudo ou focam acima de tudo o saber fazer, não, peço desculpa, o saber ser, enquanto que os dois últimos vão focar no saber fazer. todos sabemos que a aprendizagem da leitura é dos processos mais complexos e mais desafiantes para qualquer criança e sabemos também que quando os alunos iniciam o processo de aprendizagem formal no primeiro ano, trazem consigo uma série de competências emergentes de leitura que são muito diferentes entre eles. o seu projeto de leitor é diferente, a forma como compreendem o ato de ler e a importância do ato de ler também é diferente. E é diferente sobretudo, e eu acho que é aqui que está o maior problema, isto é só a minha opinião, é diferente a sua leitura do mundo, porque as experiências que vivenciaram até o momento foram completamente diferentes. é por isso que depois quando chegam ao final do primeiro ano os alunos temos três grupos os que já leem, os que leem com dificuldades, mas também temos o grupo dos que ainda não conseguem de todo ler. Acrescentemos a isto um ano de pandemia e largos períodos sem ir à escola, portanto vejam o cenário que ficou, todos sabemos nas nossas escolas como foi. Então, no final do ano letivo 2020-2021 foram identificados na EB1 do Bom Barral no primeiro ano e no segundo ano 20 alunos com dificuldades extremas em todos os domínios, sobretudo na leitura e na escrita. Portanto, estavam incluídos aqui 10 alunos que não transitaram para o terceiro ano e outros 10 alunos que transitaram por força da legislação do primeiro para o segundo ano mas com as tais dificuldades sérias em vários níveis. Portanto, houve autorização para se formar uma turma com alguma homogeneidade para a qual foram alocados uma série de recursos e foi feito um plano estratégico de intervenção com principal enfoque na leitura, na escrita e na numeração. É aqui que entram as equipas de leitura. Portanto, no ano 21-22 a equipa de leitura começou uma intervenção no segundo período começou uma intervenção com quatro destes alunos. Portanto, destes alunos com dificuldades sérias selecionados quatro com ainda maiores dificuldades. e a equipa de leitura trabalhou com estes alunos. Eram quatro no ano 21-22 outros quatro no ano 22-23 sendo que no total eles foram apenas seis porque dois estiveram os dois anos e outros dois no final do primeiro ano saíram e deram lugar a outros dois colegas. Ora, esta situação viveu-se também no segundo ciclo e aí também a equipa de leitura trabalhou com quatro alunos de uma turma de sexto ano quatro alunos que tinham neste caso dificuldades mais ao nível da autoestima da fluência e da compreensão da leitura. Exatamente. Portanto, ainda antes de falarmos sobre a metodologia é importante então frisar que tal como foi referido na sinopse do projeto a ideia emanou das orientações para a organização do ano letivo de 2020-2021 nomeadamente no ponto 7 do referido documento. Assim, alinhamos então as mentorias à possibilidade dos alunos poderem fazer voluntariado na própria escola em colaboração com o serviço de orientação e psicologia. Começamos primeiro por recolher as disponibilidades dos alunos a disponibilidade horária e também os interesses através de um simples Google Docs. Posteriormente, este projeto integrou então o plano de recuperação das aprendizagens e no ano seguinte, quando nos candidatamos à escola a ler portanto ao programa escola a ler efetivamente já estávamos a trabalhar neste projeto. Portanto, eis aqui então a nossa metodologia apenas aqui reforçar que ali por exemplo na planificação houve ali a escolha de par com base em critérios pedagógicos e uma articulação constante com a equipa pedagógica. Também ali o feedback semanal era feito sempre com o docente titular e nós fazíamos inclusive o registro de presenças das alunas portanto também nos nossos registros da biblioteca. Relativamente ao impacto como podem ver portanto eu selecionei das sínteses descritivas do final do terceiro período dois alunos envolvidos nesta turma do primeiro ciclo dois alunos que no primeiro portanto em 19-20 estavam no primeiro ano 20-21 estavam no segundo ano repetiram o segundo ano e vieram a usufruir da intervenção das equipas de leitura aqui em 21-22 22-23 eles começaram como veem aqui com esta informação não lê e não identifica todos os grafemas depois aqui verificamos já no segundo ano que a classificação em português era insuficiente em cada um destes miúdos entretanto em 21-22 vemos que melhoraram a clareza a fluência e há muitos registros em vários destes alunos mais motivados para ler mais entusiasmado com leitura e com os livros em 22-23 um destes alunos saiu da intervenção da equipa foi substituído por outro mas na verdade ele continua a manifestar evolução nas competências leitoras portanto aquilo em que ele foi ajudado portanto não ficou ali ele continuou a progredir apesar de já não estar portanto o que nós vemos é que há aqui uma melhoria para a qual contribuiu também o trabalho das equipas de leitura não só mas também muito bem importa aqui também referir que por vezes os factos falam um pouco mais alto do que as estatísticas com todo o respeito doutora Manuela as estatísticas da biblioteca são muito importantes todavia nós temos então aqui a recolha portanto das atas dos conselhos de turma a recolha aqui das considerações que a professora de português Fátima Pinheiro teceu na altura aqui o problema é sobretudo ao nível da autoimagem da autoestima o não querer exibir-se expor-se perante a turma depois a compreensão dos textos também conclusões vamos lá ver então o nosso projeto de equipas de leitura é muito diferente de tudo o que aconteceu ou o que foi hoje aqui apresentado neste sentido envolveu um grande número de alunos não não envolveu envolveu seis alunos de primeiro ciclo em dois anos leitivos envolveu quatro alunos de segundo ciclo seis de primeiro e envolveu cinco alunas mentoras teve uma grande visibilidade no agrupamento e na comunidade também não teve foi um ponto fraco também não era o nosso objetivo mas no entanto serão dois pontos a melhorar proximamente pontos fortes pronto não tivemos o número de alunos envolvido um número muito alargado mas sentiu-se viveu-se e é real o grande impacto que teve naqueles alunos que foram intervencionados portanto a equipa de leitura contribuiu para uma grande evolução ajudou a que estes alunos saíssem da situação em que estavam pronto temos aqui também o reflexo do impacto que este projeto teve nas alunos mas vamos ouvir então a Madalena Granho em primeira mão Olá eu sou a Madalena Granho já fiz parte do projeto de leitura o qual recomendo imenso eu gostei muito do tempo que passei a ajudar estes meninos a melhorar a sua leitura ou fazer os seus deveres independentemente das vezes sentimos que é difícil acompanhá-los ou entrar no ritmo deles mas no final tudo dá certo e é tudo muito bom foi muito bom o tempo que tivemos juntos e é uma experiência a repetir e quero voltar a repetir Ora bom então concluímos que tivemos um número reduzido de alunos mas já dizia o António Torrado todas as histórias têm um mas a intervenção que foi feita foi uma intervenção muito direcionada muito cirúrgica muito intencional junto daqueles alunos de facto que estavam em grandes dificuldades acabou por se tornar uma medida inclusiva criou leitores mais competentes e mais confiantes miúdos que neste momento já conseguem ler em voz alta em sala de aula que conseguem retirar informação de um texto conseguem retirar ideias de um texto conseguem compreender e conseguem ler com mais fluência para quem então quiser fazer muito melhor do que nós nós temos então aqui algumas recomendações chamamos aqui só atenção para a desmobilidade da horária efetivamente este projeto só funcionou às horas de almoço onde havia coincidência do horário e também a valorização do trabalho das equipas de leitura portanto as alunas aqui estão a receber em primeira mão um certificado do voluntariado portanto que fizeram na escola e isto também por sua vez foi portanto anexado ao processo das alunas que entretanto já são todas menos a Madalena que são todas universitárias se calhar só chamar aqui a atenção para a Madalena a Madalena é uma aluna que não tem grandes resultados académicos mas para ela este projeto foi fundamental e foi extraordinário para ela por além dela saber fazer bolo de chocolate muito bom que os alunos também conseguem confirmar e agora só temos um pequeno feedback dos alunos aqui em cima que escreveram obrigada por estas coisas que ensinaram é pena que isto esteja a acabar eu acho que melhor feedback do que este não conseguimos ter verdade Clara exato terminamos com um agradecimento à nossa coordenadora interconselhia que nos motivou muito estarmos aqui e que nos motiva em todas as situações e acompanha em todas as situações e mais algumas a Paula Ribeiro obrigada chegámos ao fim muitas ideias foram partilhadas que possam ser a semente para novos projetos em torno do livro e da leitura um agradecimento especial aos seis professores bibliotecários sete temos aqui um painel de dois professores que nos deram a conhecer o trabalho de excelência que é feito nas nossas escolas por todo o país queria agradecer também aos coordenadores interconselhios que por todo o país acompanharam os projetos escola a ler e apoiaram os professores e um agradecimento especial aos coordenadores interconselhios que acompanharam estes professores bibliotecários a Helena Duque a Isabel Pardal a Paula Correia a Paula Ribeiro e a Regina Campos muito obrigada e não podia deixar também de agradecer a todos os professores que estão aqui presentes e a todos os professores que pelo país criaram novos leitores e proporcionaram experiências de leitura diversificadas como nós podemos ver através destes seis testemunhos um bem-haja a todos e até breve Obrigada Obrigada.